Eu vou falar aqui das coisas bizarras que eu acho dos portugueses. Meu nome é Jackson, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambique. E sejam todos bem-vindos ao canal Jackson Centa Bus. Hoje tá um frio danado. Tô aqui vestindo... Eu não sei como vocês chamam isso aí. Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Quando fez frio, eu me lembrei da Europa. Lá onde falam-se muitas palavras com R. Que carrega-se muito R. A gente vai falar de um dos países que acabou roubando o ouro dos brasileiros. Vamos falar sobre Portugal. E como se não bastasse, temos um convidado especial aqui no canal. Que vai participar nesse vídeo, um cara de Portugal. E ele vai estar aqui a responder essas questões que eu acho bizarras. Se forem verdades, ele vai explicar aqui. Eu andei pesquisando e eu achei aquilo absurdo. E aí, meu querido convidado, apresenta-se aí para o meu pessoal aqui no canal. É contigo! Olá Jackson, estás bom? Obrigado por me teres convidado para falar aqui no teu canal. Sou o Acácio Magalhães, sou de Portugal. Estou pronto para responder as tuas perguntas. Vai, começa lá, ok? Começa tu. Vamos começar agora com a primeira questão. Porque, sinceramente, eu estou curioso. São costumes bizarros. Primeira questão. É verdade que os portugueses não gostam de fazer circuncisão? Me diga aí, Acácio. Ó Jackson, eu não sei porquê, mas eu quase que adivinhava que ires começar por essa pergunta, acreditas? É assim, não é uma questão de gosto ou deixar de gostar. Eu vou-te ser muito sincero. Nós cá não temos o hábito de fazer circuncisão. E quando se faz, normalmente é quando as pessoas têm um problema de fimose ou isso. É assim. Também pode ser que há países na Europa em que a circuncisão está a ser proibida. Mas não fazemos mesmo, acreditas? Mas apanhaste-me com essa pergunta. Pô, mano. Eu, aqui em Moçambique, fazer circuncisão não é obrigatório. Mas é muito bom porque ajuda muito na eliminação das sujidades, né? Você já imaginou o casaco que você acaba pegando, guardando e depois você fica ali. Imagina você ficar um dia inteiro sem tomar banho. Ou porque você está numa viagem ou alguma coisa assim. Cara, você fica ali pegando muita sujidade. Isso é nojento. Desculpe, Acácio, mas eu não acho legal isso. Mas tire esse costume daí. É nojento. Que? Isso é decepcionante, tá? Bora lá com o número 2. É verdade que os portugueses não têm paciência. São pessoas impassivas. Existe essa palavra? Não têm paciência. Para nada. É verdade, Acácio? Me diga aí, mano. Ó Jackson, eu vou ser muito sincero contigo. O portugueses não são nada pacientes, não. Nós obedecemos a muitas regras. Temos muitas regras na nossa vida. A nossa vida é muito, muito a correr. Eu não sei se era muito bom para ti morares cá porque nós somos mesmo impacientes. Nós queremos, nós podemos. Nós temos que ter agora mesmo. Acredita. Acredita no que eu te digo. Somos impacientes mesmo. Mas em qualquer situação. Eu acho que a única coisa em que nós temos paciência é em não ter paciência. Continua. Ok. Você já respondeu. Vamos agora com o número 3. É verdade que o povo português fala muito baixo. Em qualquer lugar, você encontrar um português, ele fala muito baixo. Como se estivesse a murmurar ou fofocar alguma coisa. Isso é verdade, Acácio? Eu vou responder a essa pergunta também de uma forma muito realista. Nós português somos muito discretos. Ao contrário dos brasileiros que, por exemplo, gritam muito na rua, falam muito alto. Não sei se tem a ver com aquela alegria deles. Nós somos muito discretos mesmo. Eu vou dar um exemplo. Tu entras num banco ou entras, sei lá, e vais a comunicar com outra pessoa, quase a sussurrar. Como tu dizes, a fofocar. Acho que tem a ver com a descrição. E já agora, desculpa. Desculpa estar-te a responder e a tremer aqui com o meu telemóvel. Mas, pronto, acontece, ok? Sim, mas falamos baixo e somos discretos. Isso tem a ver com a nossa descrição, ok? Então, Acácio. Por exemplo, aqui a gente é livre. A gente, como os brasileiros, acho. Nós temos algumas semelhanças com os brasileiros. A gente é muito livre. Até no hospital, o pessoal, você encontra a gritar mesmo. A chamar o outro. Aqui é bem normal. Sair só falando baixo, cara. Isso também. Mas, é. Cada povo tem suas características. Vamos agora com o número 5. É verdade que os portugueses não gostam de ter filhos. Não gostam de fazer filhos. É verdade isso. O espaço é todo seu. É verdade, nós portugueses não somos muito de ter filhos. Tanto que somos, talvez, o país com a população mais envelhecida aqui na Europa. Porquê que isso acontece? Eu acho que tem a ver com a atual conjuntura global, em que há crise, em que as pessoas já não dispõem dos facilitismos que dispunham no passado. E, sendo assim, nós optamos por viver sozinhos. Muitos que casam optam por não ter filhos. Pensa numa coisa. Tudo é economia, ok? O nosso mundo reje-se pela economia. Portanto, se pensares na parte económica da coisa, tu vais ver que as vantagens são muitas. Ah pá, olha. Dá lá, continua. Já, boa pergunta. Os filhos são uma benção, é uma dádiva. Você tem que ter filho. Você tem que ter progenitores, para que amanhã possam ficar no seu lugar e por outra, cara. Aí, praticamente, vocês já estão velhos. Ou então, até nos próximos anos, Portugal já não terá pessoas. Pessoas jovens. Porque, segundo os dados, é que Portugal só são velhos. Velhos já estão na idade lá. Isso por causa da medicina, né? É constrangedor. Vocês têm que ter crianças, né? Tem que ter alguém. Isso, uma criança correndo ali em casa e depois crescer e te ajudar a cuidar de ti. Isso é importante. Agora, vocês não querem ter, cara. Isso é bizarro. E deixa aí nos comentários, pessoal, se vocês também não acham bizarro. Isso, para mim, é bizarro. Eu não sei para vocês. Para vocês, eu não sei. Mas, para mim, eu estou achando bizarro. Isso é bizarro. Número 6. É verdade que os banheiros públicos, não importa qual, desde que seja público, você encontrar em algum lugar, você tem que pagar para usar? Jackson, é assim. Isso é meio verdade, é meio mentira, ok? É que as casas de banho públicas, muitas não são pagas, mas muitas são pagas, sim. Muitas são pagas porque há pessoas que têm que higienizar as casas de banho. Por exemplo, vais urinar, não é? E tem que haver alguém a limpar aquilo que te sujas, porque, por vezes, imagina, chove e as pessoas vão com os pés sujos, com os sapatos, neste caso, sujos, para a casa de banho, não é? E há pessoas que limpam isso. Portanto, as casas de banho têm que estar sempre higienizadas, com bom cheiro, com bom aspecto, tu entrares e sentires que estás dentro da tua casa. Portanto, faz sentido serem pagas, sim. Eu não me importo pagar, eu prefiro ir a uma casa de banho público em que eu pago, do que ir a uma casa de banho público em que não se paga, ok? Como é que tu sabes isso? Eu estou a rir com a cara que tu pões, conforme eu respondo, acredito. Urinar ou dar uma caganeira, você tem que pagar para você se aliviar? Isso é ruim, mano. Não tem como. Número 7. Falamos sobre a paciência. É verdade que os portugueses não dão tempo a ninguém quando estiverem a falar. Por exemplo, se estamos a conversar, somos dois ou três, e alguém faz uma questão. Se o primeiro for o português a responder, podem ter certeza que vocês não terão a chance de responder, porque ele vai esgotar o tempo até ele continuar a escavar mais as questões. Então, será que isso é verdade, Acácio? Ou é mito? Me diga aí, por favor. Já, isso pode acontecer muitas vezes. Aliás, comigo acontece quase sempre. Isto vem na sequência de uma pergunta que tu fizeste anteriormente. Ou seja, nós não temos paciência para estar a ouvir outra pessoa. Então, enquanto a pessoa faz a pergunta, ou está a responder à pergunta, nós interferimos e vamos nós dar a nossa opinião. E a nossa opinião acaba com a conversa. Mesmo sem de certa ou sem de errada, não há paciência para estar a conversar tanto. E nós não chamamos bate-papo, chamamos conversa. É português de Portugal, não é? Não é português do Brasil, ok? Não dizemos conversar, não dizemos bate-papo. Sabes disso? É, porque eu, em particular, já conversei com muitos portugueses. Por exemplo, o José Camargo. Uma pessoa que, quando converso com ele, ele fala uma coisa e depois ele começa a desenvolver aquele assunto. E eu acabo me perdendo. E aí eu fico perguntando, mas, cara, deixa o Jackson aqui falar também. Tenho algumas coisas para falar. É constrangedor, porque você quer falar com a pessoa e depois o cara não te dá tempo de você falar. Ele fala até, fala por dois, né? Fala na minha conta e na conta dele. Isso não se faz. Eu tenho o direito de me defender. Eu tenho o direito de falar. E você não me dá o tempo para eu falar. Isso é bizarro, cara. Eu não sei para vocês aqui no canal, mas para mim isso não é... Não é correto! Não está correto! Número 8. De tanto não gostarem de terem filhos, também eles gostam de ficar sozinhos até haver disso. O que é bizarro. Se ele é casado, prefere estar somente com a esposa. Eles preferem estarem só duas pessoas, ou então até sozinho numa casa até os seus últimos dias. Acaso é verdade ou é coisa da minha cabeça? Porque coisa da minha cabeça também não, né? Então me diga aí, acaso? Jackson, não estou a rir com as tuas perguntas e com a cara que tu faz a colocar-me as perguntas. Desculpa, meu gato ainda aqui é passeado. Assim, eu falo para mim, por exemplo, eu vivo sozinho. Eu amo viver sozinho. Muitos portugueses vivem sozinho, sim, nós não somos como muitos povos que têm que casar, que têm que ter filhos, que têm que... Enfim, pronto. Há toda uma série de vantagens em viver sozinho. Por exemplo, tu vais gastar menos dinheiro, tu vais ter mais dinheiro para ti. Ao teres mais dinheiro para ti, vais ter melhor qualidade de vida, vais ter mais conforto, vais ter mais conquistas. Coisa que se calhar não terias filhos com a tua mulher. Não é um caso de egoísmo, é... Acho que tem a ver com os tempos modernos. Cara, para mim isso é bizarro. Eu não sei para vocês. Deixem aí nos comentários. Por exemplo, eu estava conversando com uma brasileira, a minha amiga, a Lurdinha, diz que quero levar a mãe e estar amoral com ela. E eu acho que é assim. Quando a gente fica velhos, precisamos de morar com alguém que possa cuidar da gente. E os portugueses não são assim. Então, meu querido Acácio, é verdade que os portugueses removem os seus dentes originais, esses? Que a gente nasce com ele e colocam de postiço? O que é que é isso, mano? É verdade? Mais uma vez uma boa pergunta. É assim, eu vou-te falar pelo meu caso pessoal. Por exemplo, os meus dentes são postiços. Muitos portugueses fazem isso. E nós fazemos muitos implantes dentários. No meu caso, por exemplo, foi por uma questão estética. Eu acho que pelos outros portugueses também é uma questão estética. Nós não temos aquela paciência para estar ali a tratar de um dente ou isso. Nós resolvemos o problema com uma prótese dentária, com um implante dentário e está feito, ok? Continua, Jackson. Estás-me a surpreender, ok? Cara, também remover os seus dentes. Vocês têm muita coragem. Cara, os dentes são fortes aqui. E os caras só do nada tiram. Já viu? Isso é muita coragem. Eu já nem imagino quando tiram, como fica. Meu Deus. Última questão. É verdade que quando você está em Portugal, quando você liga para poder arrendar um imóvel, uma casa, um carro, qualquer coisa que seja. Uma casa, vamos lá. Uma casa. Quando o dono do imóvel percebe que o cara que vai arrendar, o cara que está precisando do imóvel é um negro, ele diz que o imóvel já está ocupado. Ou que não arrenda mais. Acaba te proibindo de um jeito estratégico para você não arrendar aquele imóvel. Isso é verdade ou é mentira? Jackson, em relação ao racismo, eu não posso dizer que não existe racismo cá em Portugal. Infelizmente, acho que é um flagelo que se vive em todo o mundo. Em alguns países mais, noutros países menos. Um africano vier a Portugal e queira alugar uma casa, eu vou dizer, certamente irão alugar a casa ao africano. Será muito mais difícil alugarem a casa a um brasileiro, até por todo o histórico que os brasileiros têm cá em Portugal, de violência, de quebrarem as casas dos portugueses quando eram alugadas. Portanto, é muito mais fácil um africano conseguir do que um brasileiro nos dias de hoje. Na atualidade é muito mais fácil. Isto não é uma questão de xenofobia, nem é uma questão de racismo. é apenas a realidade. O negro consegue, um brasileiro é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu assisti um vídeo e uma senhora também me contou que em Portugal não é tão fácil assim. Quando se trata da pele negra, você é visto muito mal. O racismo lá é uma realidade, não é? Está na hora de você se dispensar, Acácio. Jackson, eu agradeço a oportunidade que me deste para responder às tuas perguntas. Cada resposta que eu dei é uma opinião muito pessoal. Muitas aulas acontecem mesmo e são totalmente portuguesas, mas dadas pessoalmente. Eu agradeço pelo convite que me fizeste para o canal, para falar contigo. E um obrigado, tá? A todos os subscritos, um obrigado e se não é subscrito, subscreva-se, ok? Adeus. Fica bem, Jackson. Ok. Não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações. Me siga no meu Instagram. Está lá. Jackson Sem Tabus. Então, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe e marque um português que você conhece, né? Quem sabe assim ele devolve o ouro que eles roubaram do Brasil. É verdade. Brincadeira, tá? Espero que nenhum português fique chateado com isso, ok? Eu sou uma brincadeira. Então, quero mandar um forte abraço para o Brasil, Portugal, Angola, Alemanha e... É nós! Olá pessoal, sou o José, aqui do Portugal. Sou inscrito no África Sem Tabus. Convido todos a se inscreverem e a dar o seu like para este magnífico trabalho no meu texto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho